Depois da imprensa russa, foi a vez de Vladimir Putin criticar nos mesmos termos as revelações dos ficheiros do Panamá. O presidente russo considerou que as informações fazem parte de um complô ocidental para dividir o país. Putin, que se pronunciou pela primeira vez em público sobre o tema, defendeu um dos seus amigos de infância citado nos documentos como um empresário envolvido em alguns negócios. O presidente da Rússia tem um amigo que fez algo que pode ser corrupção. Onde está a prova de corrupção? Não há nenhuma. Sobre Sergei Roldogin, ele não é apenas um músico, mas um homem condecorado como artista do povo. É um acionista minoritário em uma das companhias, ganha algum dinheiro, mas não milhares de milhões. Segundo os documentos, o vilão celista e padrinho de uma das filhas de Putin teria mais de 2 mil milhões de dólares em contas offshore. Sem nunca nomear o presidente russo, a investigação internacional aponta a possibilidade do músico ser o testa de ferro de Putin e de outros autos responsáveis do Kremlin num sistema de desvio maciço de divisas.